Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Ana Paula Lima para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares. Ata da 59ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de julho de 2017. Presidência, Deputados, Silvio Drevec, Mário Marcondes, Kennedy Nunes e Maurício Scudlak. Secretarias, Kennedy Nunes, Ana Paula Lima, Maurício Scudlak e Padre Pedro Baldiceira Adop. Às 14h, o dia 4 de julho do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o Sr. Deputado Padre Pedro Baldiceira para, como secretária doc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados. Antônia Guiá, João Amin e César Valduga. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados. Valdir Cobalchini, PMDB, Maurício Scudlak, Bloco Parlamentar, PP, PR e PSB. Padre Pedro Baldiceira, PT. Milton Obos e Kennedy Nunes, PSD. e Rodrigo Munoto, PDT. Ordem do dia. O Sr. Presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário ao projeto de lei de número 0.233, barra 2015, após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Antônia Guiá, Darcy de Matos, Milton Obos, Nilson Gonçalves, Kennedy Nunes, Manuel Mota, Maurício Scudlak, Mauro de Nadal e a senhora deputada Ana Paula Lima. Foi mantido o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após o projeto de lei de número 0.173, barra 2016, com a seguinte votação, 19 votos sims, 8 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados, em segundo turno, o projeto de lei de número 0.35, barra 2017. Em turno único, o projeto de lei de número 0.190, barra 2017. Em primeiro turno, os projetos de lei de número 0.303, 0.370 e 0.401, barra 2016. Foram aprovados, o pedido de informação de número 0.66, barra 2017, e as moções de números 0.107 e 0.108, barra 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 0.662 a 0.675, barra 2017, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 0.471 a 0.477, barra 2017. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna o senhor deputado Neudi Sareta e a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para a consareu, terceira secretária Lavrei, a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem quer discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o eminente deputado Fernando Coruja. Inscrito para falar, o deputado João Amin. Inscrito para falar, o deputado Ismael dos Santos, por até 10 minutos. Antes, porém, quero fazer o registro da presença e agradecer ao mesmo tempo a Associação de Moradores do bairro Rio Carvão de Uruçanga. Obrigado pela presença de todos. Com a palavra, o deputado Ismael dos Santos. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Cumprimentar aqueles que prestigiam esta sessão, em especial os nossos amigos do sul, de Santa Catarina, que buscam aqui a revitalização daquela importante rodovia. Espero que tenham encontrado já eco junto ao DEINFRA, mas queremos fazer parte desta caminhada. Estamos juntos nesse pleito tão necessário para o sul de Santa Catarina. Senhor presidente, senhores deputados, permitam-me rapidamente sintetizar a trajetória que fizemos neste final de semana, a partir de sexta-feira, já em Joaçaba, mas em especial no sábado, em Vagem Bonita, quando estivemos reunidos com a comunidade da Campina da Alegria, uma vila bastante densa ali do município de Vagem Bonita, discutindo as condições da Escola Estadual Campina da Alegria, que se encontra em um estado de deterioração. E nós entendemos que é preciso que o governo do Estado, através da nossa Secretaria Estadual, e vamos já protocolar junto ao secretário Eduardo Deschamps, algumas solicitações específicas em relação a essa Escola Estadual. Tivemos também, na cidade de Quilombo, reunido com o prefeito, vereadores, numa outra perspectiva, trabalhando a rota turística daquela região. Mais tarde, no município de Coronel Freitas, quando também reunido com o prefeito e vereadores, discutindo a questão da Casa Lar, e aí na condição de vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente desta Assembleia. Também em Chapecó, com o vereador Joãozinho e autoridades locais, debatendo projetos de investimentos para a cidade de Chapecó, e a deputada Carminati, que é a nossa legítima representante daquela cidade, temos alguns amigos lá, até porque vivemos lá, deputada Carminati, talvez antes de vossa excelência nascer, em 1969, 70, 71, 72, passamos nossa infância lá, e deixamos alguns amigos na cidade de Chapecó. Mas, finalmente, ontem à tarde estivemos, senhor deputado Silvio Drev, que é quem faço um gesto de agradecimento pela sua presença ontem à tarde em Piratuba, juntamente com o deputado Gelson Merizio e o nosso amigo deputado Kennedy Nunes. Na abertura da 80ª Convenção da Ciadesc, foram mais de 1.500 delegados de todos os municípios de Santa Catarina, 295 municípios. E eu quero agradecer aqui, deputado Silvio Drev, que a sua intervenção, o seu discurso, muito pontual, muito objetivo e muito aplaudido, inclusive, pela plateia que ali estava, e essa convenção também, que representa mais de 300 mil filiados no estado de Santa Catarina, na Ciadesc, teve o seu momento eletivo ontem, foi um processo eleitoral, e eu faço a questão aqui de registrar com muito carinho os que foram eleitos, para o Conselho Fiscal Gilmar Linhares, Wilson Dias, Gilmar Santana, para a tesouraria, primeiro e segundo tesoureiros, Gilmar, Miguel e Manuel Luiz Santos, respectivamente, para primeiro e segundo secretário, Volmir Lalana, nosso amigo aqui de Gaspar, e Hebron Mussini, lá de Concórdia, respectivamente também. Segundo vice-presidente, foi eleito Ezequiel Machado, primeiro vice-presidente, nosso amigo Sérgio Melfior, da cidade de Joinville. E para presidente, tive a satisfação de ver eleito, com mais de 900 votos, 60% dos votos, o meu irmão, Nilton dos Santos, que é de Brumenau, e era o vice-presidente, concorreu à presidência e se mostrou bom de voto nessa ocasião, Padre Baldeceira, e conseguiu se eleger como presidente da Ciadesc para o mandato triênio, aí, até 2020, que já sucesso, então, a nova diretoria da Ciadesc, e, mais uma vez, agradecendo a presença dos deputados Silvio Devec, Gelson Meiriz e o deputado Kendi, que prestigiaram este evento ontem à tarde. Para finalizar, senhor presidente, senhores deputados, tivemos há pouco reunidos com a Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, da qual somos presidente, e, entre outros projetos aprovados, tivemos a aprovação nesta tarde do projeto do deputado Gabriel, projeto que institui a Semana de Prevenção ao Tabagismo em Santa Catarina, nas escolas públicas, muito bem pensado, até lembrando, não é? São mais de 5 milhões de vítimas todos os anos, a cada 5 minutos, no Brasil, uma pessoa é vítima do fumo, então, é importante que, nas nossas escolas, além dos programas que existem, PROERD e tantos outros, haja uma semana específica de prevenção ao tabagismo nas escolas públicas de Santa Catarina. Mas, por outro lado, levantamos ali, nesta tarde, senhor presidente, início desta tarde, a preocupação em relação ao programa Reviver, que a gente tem, de forma bastante repetitiva, vindo a esta tribuna para mencionar algumas conquistas, alguns retrocessos, infelizmente, deputada Ana Paula, vossa excelência, que já participou desta comissão, mas avançamos muito. Com o programa Reviver, agora, estamos encontrando uma certa dificuldade burocrática em relação à Secretaria de Saúde. Esperamos que, amanhã à tarde, deputada Carnati, vossa excelência, que faz parte agora da comissão, possamos ter uma solução positiva, já que, no dia 27 de fevereiro, 27 de fevereiro, nós tivemos a aprovação do edital de chamamento das comunidades terapêuticas, chamamento público, 72 comunidades foram acreditadas, este é o termo técnico, não é? Foram credenciadas ao programa e, desde fevereiro, deputado João Amin, elas estão aguardando que, de fato, o governo do Estado coloque em ação o programa Reviver. Já está garantido o orçamento para o programa, faltam apenas questões técnicas da parte da Secretaria de Saúde e nós esperamos que isso aconteça amanhã à tarde. Eu tinha uma audiência com o governador na semana passada, que não foi possível acontecer, mas falamos com o secretário de Estado para que, de fato, tenhamos uma solução para este problema que vem se arrastando desde o mês de fevereiro. Eu dizia hoje, inclusive, nas redes sociais, que estou me sentindo um pouco como Dom Quixote, contra os moinhos de vento da burocracia, com todo respeito aos nossos funcionários da Secretaria Estadual de Saúde, mas são verdadeiros moinhos de vento. Todo dia surge um fato burocrático, uma exigência e, como disse, estamos nos arrastando. Desde fevereiro, já estamos chegando no mês de julho e as comunidades terapêuticas, que têm direito a até 10 vagas financiadas pelo governo do Estado, não estão conseguindo esta alocação dos recursos, porque não está havendo um entendimento entre a Secretaria Estadual de Saúde e a efetiva contratação de 72 comunidades terapêuticas que foram aprovadas no programa Reviver 3. Lembrando que, nesses últimos três anos, já foram acolhidos mais de 15 mil jovens em Santa Catarina, um número significativo, um número muito positivo, até porque de cada 10 crimes cometidos em Santa Catarina, 7 envolvem o narcotráfico, a questão das drogas. Por isso, é preciso estender a mão, retirar esses jovens debaixo da ponte do mundo do crime e oferecer uma oportunidade de ressocialização e o programa Reviver tem feito isso através do terceiro setor, as comunidades terapêuticas que estão inseridas no programa Reviver. Esperamos que amanhã, quinta-feira, tenhamos efetivamente uma boa notícia por parte da Secretaria de Saúde para essas comunidades espalhadas por mais de 50 municípios em Santa Catarina, São 72 comunidades atingindo todas as regiões catarinenses. Eu agradeço, senhor presidente, o espaço e também a presença desse parlamento no programa Reviver, buscando trazer solução para a questão da drogadição e das políticas públicas sobre drogas em nosso Estado. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Ismael. Deputado João Amin, vossa excelência, com a quescência da deputada Luciane, poderá utilizar da tribuna por até 10 minutos. Obrigado, presidente Silvio Drevec. Obrigado, deputada Luciane. Até o motivo que me traz aqui hoje é para falar sobre um assunto que nós tratamos na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Mas primeiro eu gostaria de cumprimentar o prefeito Gustavo Cancelier de Uruçanga, o representante Sérgio Macari da Uruçanga Minérios, o presidente da ACRIQ, Sidney Casagrande, e o vice-presidente da Associação de Moradores de Santana, o Dery Velton, e a imprensa da Rádio Marconi e do jornal Vanguarda, o Ed Carlos, e a Eliana Macari, que se encontram com diversos outros vereadores e população do sul do Estado, principalmente da região de Uruçanga, que vem lutar pela SC-448. E também o prefeito de Calmon, o Pedro Spauds Neto, o Alcebiade dos Anjos, o presidente da Câmara, o Luiz Carlos Oliveira, vereador do PP, o Marcelo Serafini, chefe de gabinete, Marciele Vezaro, a tesoureira, o Valdeci Oliveira, diretor, e a Eliseia Kuzi, primeira-dama. Se eu errei, depois eu peço desculpas pessoalmente. Mas o motivo que traz hoje a gente aqui na tribuna da Assembleia é para relatar e continuar a cobrança sobre uma possível paralisação das obras do contorno viário da Grande Florianópolis. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aqui da Casa se reuniu hoje, numa reunião ordinária, convidou, não tinha nenhum ato oficial como convocação, etc., apenas convidou os municípios, principalmente Florianópolis, São José, Palhoce e Biguaçu, estava aqui o vereador Pitanta, o ex-vereador e vice-prefeito, nesse momento, o Wilson, representando a empresa Pavissolo, que, segundo a imprensa, já reincindiu o contrato com a Arteres, Autopista Litoral Sul, representantes das empresas, também terceirizados, quarteirizados, e Condes, Fiesc e Associação Catarinense de Engenheiros. Infelizmente, esse é um problema privado, porém, com consequência pública. É um problema privado porque é uma empresa que não está recebendo, segundo ela, 19 milhões de reais, já recebeu 47, porém ainda há a dívida de 19 milhões de reais, colocando em risco um cronograma de obras que tem o seu fim em dezembro de 2019. Quando falo dezembro de 2019, nós já estamos falando em sete anos de atraso, já que o cronograma inicial da obra era 2012, o ano de 2012. E não adianta nem a NTT, que não mandou sequer um representante, como a Autopista Litoral Sul, fugirem da comissão. Porque não vai ser suficiente correr, fugir de uma vinda à Assembleia para prestar esclarecimentos, para prestar informações, para dar satisfações. Não adianta correr. A gente vai continuar cobrando. A ata de hoje, da nossa reunião ordinária, vai ser encaminhada ao Fórum Parlamentar Catarinense, que já vem cobrando esse assunto há muito tempo, à NTT, ao DENIT e ao Ministério dos Transportes. E quantas vezes for necessário? Nós vimos na obra, até porque há três semanas atrás não tinham ainda ido fazer a visita em loco da obra. E o que dá para perceber é que com muito otimismo, com muito otimismo, esse cronograma de dezembro de 2019 vai ser respeitado, com muito otimismo. Há ainda a necessidade de construção de quatro túneis, três só para desviar de um loteamento aprovado recentemente. Então, não adianta a Autopista e a Arteres alegarem que isso é um problema privado. É óbvio que é um problema privado com consequência pública, com Santa Catarina. Essa dívida não é com a Assembleia Legislativa, com o Fórum Parlamentar. Essa dívida é com o Estado de Santa Catarina. E podem correr, mas terão que terminar essa obra. Essa ata vai ser assim que finalizada, encaminhada aos órgãos competentes. Com certeza, nessa visita que o doutor Jorge Bastos tem já agendada para logo mais em Santa Catarina, vai ser cobrado. E não adianta a NTT servir de advogada de defesa da Arteres ou da Autopista. Não adianta. E é esse o papel que demonstram que estão fazendo. Por isso, a Comissão de Transportes, a Assembleia Legislativa, o Fórum Parlamentar, o Grupo Paritário de Trabalho do Condes e da Fiesc, vão continuar acompanhando, não só politicamente, mas tecnicamente, com engenheiros, até porque, dos 50 quilômetros de obras, 5 estão pavimentados. Um trevo dos seis, nenhuma das passagens pelo contorno viário estão concluídos até agora. Então, a gente vai continuar e que esse cronograma de dezembro de 2019 seja cumprido em respeito ao cidadão catarinense. Muito obrigado. Obrigado, deputado. João Amin, inscrito para falar, está a deputada Luciane Carminati. Desculpe, V. Exª, vamos lhe conceder, provavelmente, no horário dos partidos. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputada Ana, todos que acompanham esta sessão. Todos os visitantes também são muito bem-vindos. Nós vamos estar apresentando aqui na tela algumas falas que são falas decorrentes de uma pesquisa realizada com relação às mulheres agricultoras, mulheres camponesas, sobre violência doméstica. Eu quero fazer um registro que a minha manifestação de hoje, ela tem como objetivo destacar a matéria brilhante produzida com a repórter Ângela Bastos, que com base nesta pesquisa, nestas entrevistas, fez uma matéria extremamente qualificada, atualizada, eu diria muito dolorida, muito dura do ponto de vista da realidade das mulheres camponesas, mas infelizmente muito real. E nós precisamos encarar esta realidade. Não vamos vencer a violência contra as mulheres se houver silêncio. O silêncio precisa ser vencido. Diz uma das mulheres, violentada aos 14 anos, a de engravidou e casou obrigada. A união deixou cicatrizes que ela carrega no corpo, cortes de facão, queimaduras de cigarro e um osso quebrado são a parte visível de uma dor que não se apaga. Esse é um depoimento. O segundo depoimento de uma outra mulher camponesa. A terceira fala, essa fala aqui, tão cruel quanto todas as demais, mas essa é a fala que sempre me emociona, cada vez que eu cito, nas conversas que nós temos com as mulheres. A junta de boi arava a terra até que um dos animais cai. Extenuado pelo trabalho, o bicho não consegue mais se levantar. Vítima de uma espécie de mau súbito, morre sobre o canteiro. A cena se revela como uma das mais simbólicas da violência vivenciada por mulheres no campo. O marido obriga a esposa a colocar a canga nos ombros e prosseguir o trabalho. Deputado Ismael, é uma fala que nos choca, mas é uma fala muito real. Fala de mulheres camponesas entrevistadas por Ângela Bastos. Essa última fala é um relato que a camponesa Adélia Schmidt, lá de Itapiranga, no extremo oeste catarinense, ouviu de uma outra camponesa, violentada e oprimida pelo marido. O relato faz parte de um material importantíssimo publicado em formato multimídia pelo Diário Catarinense neste último final de semana. Nós temos aqui, em mãos, impresso esse material. Uma grande reportagem de Ângela Bastos, repórter que há tempo trabalha as questões dos direitos humanos em suas pautas. A Ângela está aqui no plenário assistindo a nossa manifestação. Obrigada, Ângela. E eu apenas peço que você continue com esse compromisso ético de denunciar a realidade em que homens e mulheres vivem, neste caso, em especial, as mulheres camponesas. E quero agradecer, como mulher deputada e coordenadora da bancada feminina, o empenho em que você teve em tratar deste tema de forma tão contundente, forte e, ao mesmo tempo, respeitando as personagens e a luta. Junto com sua equipe, com fotos e vídeos de Felipe Carneiro, Ângela foi ouvir mulheres vitimadas pela violência patriarcal e machista no campo, na roça. Parabéns à equipe pela qualidade do trabalho desenvolvido e pela importância e função social que ele cumpre, exercido, assim, o bom jornalismo. A fala da Adélia Schmidt, a companheira que relata a mulher sendo colocada no lugar do boi para trabalhar, é só uma no meio de uma série de acontecimentos de violência contra a mulher que são cotidianos no campo e também na cidade, que ainda são cobertos por um nevoeiro de silêncio e não denúncia. Por medo, por diversos motivos, como mostra a matéria de Ângela Bastos. Os dados apontam que, em Santa Catarina, temos o quarto estado mais violento para as mulheres no país. Da roça, infelizmente, se sabe muito pouco, pois a maior parte das denúncias vem das áreas urbanas. E não podemos nos calar, e não nos calamos. Assim como Adélia, Justina, Joana, Valdete, Patrícia e Lucimares, que falam na matéria contra a violência, já existem muitas mulheres, organizações, entidades lutando. Lutadoras que não se cansam de denunciar e crescer coletivamente na organização e no cotidiano. Assim são as mulheres do movimento de mulheres camponesas e outros movimentos que pautam a violência cotidianamente. Ouvindo estes movimentos e, em conjunto com eles, a bancada feminina formada aqui nesta Casa, por mim, deputada Luciane, pela deputada Ana Paula Lima, pela deputada Dirce, já aprovamos aqui nesta Casa e começaremos com o apoio da Escola do Legislativo uma série de seminários regionais que iniciam em Guarujá do Sul, justamente no extremo oeste catarinense, que é uma das regiões, inclusive, citadas no depoimento, que é o caso da Adélia, da Junta de Bois. Vamos começar simbolicamente por Guarujá do Sul, no extremo oeste, no dia 17 de agosto. Passaremos por todas as regiões do Estado, do extremo oeste ao litoral catarinense. Qual é o debate central destes seminários? É a organização das mulheres e da sociedade para reagir contra a violência doméstica. Queremos unir o campo e a cidade nesta cruzada contra a violência em que mulheres da cidade e da roça enfrentam. Cobrar dos órgãos responsáveis uma política ampla de combate, baseada no Pacto Nacional pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Lembrando que Santa Catarina assinou este pacto em 2009. No entanto, deputada Ana, Vossa Excelência sabe muito bem, inclusive no ano passado, provocou muito debate sobre esse tema. Infelizmente, Santa Catarina não tira esse documento assinado da gaveta. Ele é esquecido pelo Executivo, pelos diferentes órgãos estaduais. Passando, às vezes, a ideia de que quem tem que responder pela violência é a coordenadoria da mulher ou nós, parlamentares, que ficamos aqui denunciando e acolhendo as denúncias. Nós vamos percorrer o Estado ouvindo as mulheres e debatendo, dando voz, cobrando ações dos setores responsáveis. No dia 8 de agosto, também teremos, aqui no plenarinho desta Assembleia, junto com a bancada feminina, em conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIN, uma audiência pública com o tema pela construção do Pacto Estadual Maria da Penha, chamando os responsáveis de cada área do governo e cada setor da sociedade. Não nos calaremos, cada dia mais unidas contra a violência e a opressão que mulheres são submetidas historicamente. Cada dia mais fortes e menos sozinhas, por nenhuma mulher a menos. Um minuto, senhora deputada. Cada dia mais fortes e menos sozinhas, por nenhuma mulher a menos. Todas vivas nós queremos. Todas vivas e respeitadas em nossas vidas e em nossas maneiras de viver. Esse é o debate que esta Casa estará promovendo a partir de agosto, do extremo oeste ao litoral, juntando cidade e roça, discutindo com urbanas e camponesas, como enfrentamos a violência que atinge mulheres em todo o Estado. Obrigada, deputada. Muito obrigada, senhora deputada Luciane Carminati. Esta Casa também está apreciando uma moção para o reconhecimento do trabalho de Ângela Bastos e também do fotógrafo Felipe. É um belíssimo trabalho que eles elaboraram. E realmente os depoimentos dessas corajosas mulheres em fazer a denúncia e também mostrarem a sua face foi muito revelador. O Estado de Santa Catarina está em débito com as nossas mulheres. Parabéns pela coragem também de explanar esse tema, como coordenadora da bancada feminina dessa Casa. Mas muito me chamou a atenção também o depoimento, a voz de Joana Cedro, que é uma mulher do oeste de Santa Catarina, que diz sozinha não dá para se libertar. Realmente precisa ser uma ação conjunta, com o campo e a cidade, mulheres de todas as áreas para proteger. Nenhuma menos é o nosso lema a esse tema deste ano, com a senhora sendo a coordenadora da bancada feminina. Então fica aqui o nosso registro também, que o feminicídio realmente é um problema gravíssimo para o Brasil e para o nosso Estado. Ainda em breves comunicações, antes, porém, eu gostaria de fazer o registro do vereador e presidente da Câmara do município de Uruçanga, o vereador Marcos Roberto Silveira, que vai ter a oportunidade de usar a tribuna dessa Casa daqui a pouco, senhores parlamentares e senhora deputada, e também do Sidney Caça Grande, que é presidente da Associação de Moradores do Rio Carvão, onde trouxe um grande número de pessoas, de um problema que eles vêm vivenciando há anos, de uma rodovia, inclusive, estadual, e que merece, assim, o Parlamento catarinense estar debruçado para a solução desse problema. E nós vamos ouvir daqui a pouco, então, o presidente da Câmara de Vereadores de Uruçanga, que a gente já dá as boas-vindas, o senhor Marcos Roberto Silveira. Agora sim, deputado Minuto, muito obrigada pela paciência. O senhor tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar os deputados, saudar aqui o prefeito de Uruçanga, o Augusto Cancelier, ao presidente da Câmara, às pessoas que estão aqui de Uruçanga, do bairro Santana, em Rio Carvão, e dizer para vocês que é assim que a gente conquista as coisas, com a união de esforço, empenho e dedicação e cobrança do governo, porque senão as coisas realmente não acontecem. Mas eu vim hoje a essa tribuna, presidente, para mostrar um vídeo de uma audiência pública que fizemos em Forquilinha, da pavimentação da rodovia Jacob Vestrup também, que houve um grande movimento de pessoas e lideranças dos três municípios Maracajá, Nova Veneza e Forquilinha. Por favor. A Mãe de Forquilinha. A Mãe de Forquilinha. A Mãe de Forquilinha. A Mãe de Forquilinha. Amém. Oitenta anos que eu estou em Forquirinha e falta alguns dias para eu completar de idade noventa e oito anos. A estrada daqui para Paracajá era de chão batido, não é? Uma estradinha para carro de boi. Há noventa e quatro anos atrás, meu pai já tinha quatorze anos, ele ajudou a construir essa estrada. E ela serviu como o único acesso que tinha de Florianópolis a Porto Alegre. Tinha lá no Vinheta. Tinha porque não tinha outra saída sem ter essa estrada. A manutenção na estrada, primeiro, era tudo braçal. Tinha a turma do DR que morava em Maracajá. E eles faziam isso tudo de inchado e de picareta. Saia governo, entrava governo sempre prometendo, vinha aqui para melhorar, que ia melhorar essa estrada. Melhorar, mas naquele tempo não falavam em asfalto, falavam em melhorar. Melhorar, mas ficou até hoje estrada de chão. Hoje ela pode ser pouco utilizada, uma vez que nós também não indicamos para as pessoas utilizarem. Por quê? Porque ela não está numa condição adequada. O que as pessoas precisam hoje? Elas precisam de agilidade e praticidade. Por que tanta dificuldade para conseguir a execução, o término dessa obra? É uma obra que há tantos anos vem sendo colocada no orçamento entre as três prioridades do sul de Santa Catarina. Ela tem fluxo direto com a BR-101. Ela sai no município de Maracajá e com proximidade muito curta até acessar a 101. Nós temos extrema dificuldade pela rodovia Jorge Lacerda, que hoje transitam todos os caminhões, levando mercadorias, tanto de entrada e saída, da cidade de Forquilinha. E o favorecimento para a nossa agricultura daqui, para o escoamento da produção que vem mais de cima ali, vai passar tudo por Maracajá. Então, para a nossa região aqui, que nós temos uma região agrícola, município agrícola, então vai favorecer bastante. Então, isso vai contribuir muito para o escoamento da produção agrícola de Nova Veneza, também a chegada do produto, através de carreta, de bitrem, de rodotrem, ao nosso município. Aqui é o local certo para a indústria, por causa da facilidade, que é bem, muito próximo da 101. E as indústrias, obviamente, também tem que ser planejamento muito bem feito, para que tenha o seu lugar apropriado. E através dessa implantação, a gente irá conseguir fazer novos dunques industriais e também expandir a questão urbana de Forquilinha. Hoje, essa rodovia é muito importante para o nosso município, para efetuar essa ligação para a BR-101 pelo sul, passando por Forquilinha e Maracajá. Por dois motivos, a interligação de uma via turística, gastronômica, vindo da BR até a Serra, mas também não podemos esquecer das indústrias. Estamos aqui no Caravage, temos muitas indústrias metalúrgicas, um grande polo metal mecânico, que é uma via muito importante para o escoamento dessa produção. Próximo à BR-101, a gente sabe da facilidade que a gente vai trazer novas empresas que venham gerar emprego e renda para a nossa cidade. Pois nós estamos muito perto da BR-101 e, ao mesmo tempo, nós estamos longe, pois ninguém se dispõe a atravessar oito ou nove quilômetros em estrada de pedras de má qualidade. O comércio tem que seguir ao lado da gastronomia para reforçar as possibilidades dos turistas estarem desfrutando e conhecendo Nova Veneza, porque seria um corredor direto com a BR-101 e isso facilitaria muito a divulgação da cidade. Essa é uma rota que teria que ser, não uma rota alternativa, mas uma rota obrigatória para nós ter uma circulação de Furquilinha, Maracajá, Aranaguá e Arroz do Silva. Então a gente vê, a cada dia que passa, que Nova Veneza se tornou um ponto de parada, que antigamente não existia, como uma cidade turística. Hoje as pessoas, elas vêm da Serra Catarinense e param aqui e, consequentemente, passam por Furquilinha, pelo Maracajá e saem na BR-101. No verão, tem a descida Serra Mar, que muita gente dizia o roteiro, não passa nem Furquilinha, nem Maracajá, nem Aranaguá e Arroz do Silva. Ele se desvia para outras praias, locais, porque não tem o acesso adequado. Isso seria a junção de três cidades, que o crescimento seria 50 por 1. Além de religar os municípios de Furquilinha e de Maracajá, que estão isolados por conta da precariedade desta estrada, desta ligação, vai possibilitar o crescimento do desenvolvimento econômico e também turístico, não só de Maracajá, mas de toda esta região de Furquilinha, Nova Veneza e até a Serra Catarinense. E não vamos parar esse movimento enquanto realmente essa obra não sair do papel. Nós vamos reivindicar aos nossos deputados, nós vamos reivindicar ao nosso governador, ao nosso vice-governador, que faça um esforço para liberar os recursos, para que nós possamos ser contemplados com essa obra que vai, sim, melhorar a vida desses três municípios. A união de forças políticas dos municípios de Maracajá, Furquilinha e Nova Veneza contribuirão e muito para a sensibilidade de toda a classe política e principalmente os nossos representantes do subestado para a realização desta grande obra. Eu gostaria dela, eu ainda vejo esse asfalto que tantos anos que eu estou aqui, que sempre foi prometido de sair, e saiu aquele planeleiro ainda mal feito, que nem acostamento não fizeram. Torço imensamente que esse asfalto, que saísse dentro de uns dois anos, que Deus me desse ainda essa vida, que eu enxergasse, essa estrada melhorada, asfaltada, que o movimento seria mais do dobro que ele dar essa volta para o meleiro para ir para o Araranguá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só mais um minuto para finalizar. Mais um minuto, senhor deputado. Sra. Presidente, só para finalizar, eu quero aqui agradecer a todos os deputados que estiveram lá, o deputado Manuel Mota, que estava aqui também, está aqui presente, esteve na audiência, e os demais deputados, e também aqueles que se empenharam em fazer dessa audiência pública um grande evento que trouxe lideranças dos municípios de Nova Veneza, Forquilim e Maracajá. É com essa união, meu povo, que nós temos que trabalhar para que a gente possa reivindicar com clareza e com os nossos objetivos de dar melhor qualidade de vida às pessoas que moram nos nossos municípios. Conte conosco, obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, senhor deputado Rodrigo Minotto, que utilizou o seu tempo em breves comunicações. Agora nós vamos adentrar o horário dos partidos políticos, conforme determina o regimento dessa casa, e o primeiro horário pertence ao PSD. Deputado Melísio, gostaria de fazer uso da palavra, não havendo quem queira se manifestar, bloco parlamentar PP, PR e PSB. Também ninguém gostaria de se manifestar. Próximo horário pertence ao PMDB, que antes da palavra, o deputado Manuel Mota, pelo tempo de até 15 minutos, senhor deputado. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, visitantes, que dão a honra de prestigiar o Parlamento na tarde de hoje, vieram prestigiar e vieram em busca de alguns encaminhamentos importantes para as suas regiões, telespectador da TVA, o Rádio Digital. Queria poder fazer algumas considerações, começar por audiência pública de Furquilinha, meu caro deputado Rodrigo Minotto. Uma audiência participativa, com a presença do município de Furquilinha, de Maracajá e de Nova Veneza. Uma participação dos políticos muito forte, em busca de uma solução, de uma estrada, que era a estrada que ligava Florianópolis, Porto Alegre a Florianópolis, e que se encontra ainda em estrada de chão hoje. Claro, saem outras estradas, outras rodovias que dão acesso, mas que aquela rodovia é um sentimento da população daquela região. E, por isso, a população foi em massa. Acredito que em torno de umas 700 pessoas estavam lá naquela audiência pública, e o número de deputados expressivo estavam lá. E levando o apoio, levando a solidariedade, isso foi fundamental para que saísse de lá com espírito público de apoio, de ajuda, para que aquela rodovia busque o seu caminho, a sua conclusão. Eu me lembro que o eminente deputado, governador Luiz Alique da Silveira, conseguiu fazer um convênio com o ex-prefeito ainda, e uma parte dela foi feita. Eu acho que dois quilômetros ou três quilômetros foram feitos, mas ainda faltam alguns quilômetros. E, por isso, é a mobilização de toda a população daquela região. E, com certeza, como é que se vai se conquistar? É com trabalho, com mobilização, e é isso que foi feito lá no dia da audiência pública. E aí eu quero aqui também cumprimentar, cumprimentar o prefeito Gustavo Cancelier, de Uruçanga, que se encontra aqui presente do nosso meio, o presidente da Câmara de Vereadores, Marco Roberto Silveira, o vereador Vani, o vereador Nandio, o vereador Zé Bias, o vereador Casagrande, o vereador Deco, o presidente da Associação de Moradores, o Rio Carvão Chiquinho, e da comunidade de Santana e Rio Carvão. E a comunidade que vieram de lá, também em busca de solução, em busca de encaminhamento. Eu já participei em muitos momentos, em muitos momentos, dessa obra lá de Santana. E ali vai passar por muitas comunidades, vai passar ali por muitas comunidades. é a Uruçanga, é uma ligação de Uruçanga, Lauro Miller, para passar em Santana, passa em muitas comunidades. Então, é um sentimento da comunidade por muitos anos. Eu já tive várias vezes na prefeitura de Criciúma, naqueles encontros, e estava lá, todo o pessoal de Santana, todo o pessoal daquela comunidade inteira, reivindicando com camiseta, na luta. Então, eu acho que é um sentimento muito forte daquela região. E nós, como parlamentar, eu tenho o sétimo mandato de deputado aqui nessa casa. Então, também tem um compromisso com toda aquela região. E não dá para deixar passar despercebido a luta da comunidade. E é com luta, com trabalho, com dedicação, com responsabilidade e com lealdade que nós temos pela região é que tem que buscar o resultado. Eu sei que o Eduardo, Eduardo Moreira, assumiu um compromisso, de uma parte, mas me parece que é dois quilômetros, dois mil metros. E a obra é bem maior. Então, nós temos que ir trabalhando para buscar mais, melhorando e lutando. É assim que se consegue. Eu tenho lutado por muitas obras e custa, às vezes. A BR-101 foi uma luta de 20 anos e a gente conseguiu. É assim que se luta. É assim que vocês estão lutando. Eu trabalhei 30 anos na Serra da Rocinha. Quem sobe a Serra que vai para São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, São Borja, Argentina, sabe que a Serra da Rocinha 285 é uma luta de 30 anos de luta sem parar. E agora, depois de já desacreditado, que parecia que não saía, a gente conseguiu iniciar a obra, conseguiu 40 milhões no governo federal e a obra vai a todo vapor. Vamos já terminar a obra em final de 2018, começo de 2019. Então, obra é assim, tem que se lutar, tem que se lutar. Agora, temos uma obra da Serra do Faxinal. Nós conseguimos fazer com que eu, ainda o governo Luiz Henrique, lançou a obra, fez 7 quilômetros, e aí entraram com uma ação, uma procuradora, uma ação e razão de dois casais de perereca. E razão das perereca, a obra parou. Era 27 milhões. O que aconteceu? Ficou quatro anos parado a obra. Agora, nós conseguimos ganhar a parada. Só que a obra não é mais 27. É 64. E o governador Raimundo Colombo, com a sua habilidade, o seu compromisso, foi em Araranguá, semana passada, e assumiu um compromisso, porque tinha uma empresa que ganhou a obra e que não tinha condição de tocar, foi tirado. Se em 20 dias a empresa não sair, ele vai dar um canetaço e vai chamar a segunda. E vamos ter a obra encaminhada. Então, é assim, é com luta. É com muita luta. E é com esse mesmo espírito que nós vamos ter, que vamos ter para lutar nessas obras que a comunidade está aí reivindicando. Reivindicando. E muito. E muito. O aeroporto de Jaguaruna era uma luta que não... Ah, vai sair o aeroporto de Jaguaruna? Não vai sair, não. E fomos lutando. E fomos lutando. E fomos lutando. Está aí o aeroporto pronto. Já tem voo da Azul, tem voo da TAM. Já viajando. E agora vamos ampliar. Vou para qualquer lugar do Brasil. Daqui a pouco, qualquer lugar do mundo. Então, é assim. O Sul, que era esquecido, já começou a prosperar. Já começou a crescer. O porto de Vituba também foi assim. Era um portinho. Hoje é um dos grandes portos. Fruto do quê? De muito trabalho. De muita responsabilidade com a luta. e nós, os parlamentares do Sul, que somos em nove parlamentares, agora somos em dez, temos a obrigação de estar junto por esses grandes pleitos. Junto. Quando a obra é importante, nós temos que estar junto numa decisão só. Numa decisão só. Buscar alternativa, buscar encaminhamento e lutar. Eu luto há 30 anos por a Interpraias porque é uma obra de turismo, é uma obra de investimento. BR-101, eu lutei a vida toda, até conseguir. Mas é um corredor. A Interpraias é uma obra de turismo, de turismo. Então, a gente conseguiu Laguna, a Camacho. Agora conseguimos Passo de Torres, a Balneário e a Gaivota. Quer dizer, então temos aos passos conseguindo. Cada momento é o momento e a gente vai conseguindo e vai conseguindo. E agora temos várias obras. Ali era uma luta do Corvo Branco, foi uma luta conjunta dos parlamentares. Hoje a obra está saindo a Serra do Corvo Branco, estrada Serra Mar, importante para desenvolver toda a região do nosso Estado. A região turística, e essa que sai de Uruçanga, Lauro Mille, passa para o Santana, vai ser uma região turística. Vai ser uma região que quem desce da Serra pode passar por ali, quem sobe pode passar por ali. É uma região turística, Beco, que vai ajudar muito toda a região. Então, eu acho que nós temos que ter compromisso de luta para que saia do papel e parte para a prática. E parte para a prática. porque o Sul já houve muitos momentos do esquecimento. Quando os deputados um puxavam para cá, o outro para lá. Hoje é o contrário, nós puxamos junto no mesmo objetivo, com a mesma decisão. Então, é importante que continue assim. E aqui, depois, vai ser usado, vai ser usado pelo presidente da Câmara, vai ser usado, talvez pelo próprio prefeito, para defender essa tese. E nós temos junto para defender. Nós temos junto para defender. Nós temos junto, se for preciso, fazer uma reunião com o Eduardo Moreira, que já subiu dois quilômetros. Agora, fazer uma reunião com o governador, Raimundo Colombo, que é sensível. Vai sair agora o Fundam. E junto com o Fundam, ele pode botar um pouco a mais para ver de dois quilômetros, cinco quilômetros, ou mais de cinco quilômetros. Então, é assim, que às vezes, se não der para concluir tudo, cada ano, uma parte, até nós concluir. A comunidade merece, paga os seus impostos para isso. E nós temos que dar resposta aqui, porque quando a população elege um político, é para buscar resultado. Eles não elegem porque o político é bonito, porque o político é feio, porque é cabeludo ou porque é careca. Não. Eles elegem para buscar resultado. E quando não busca resultado, é mais um político que passou batido, que não trouxe resposta. E nós temos que levar a resposta para a população. É com esse espírito que eu venho aqui dizer todo o meu apoio a esse pleito, a essa luta, para que, né, toda aquela região que saia de Uruçanga, que passe por toda a comunidade e chega, passa por Santana e vai a Lauro Miller. Então, eu quero trazer meu apoio, a minha solidariedade e que saia daqui com certeza, se depender desse deputado, com certeza, nós vamos construir e vamos passar lá em tapete de preto, porque vocês merecem, vocês têm que conquistar e nós vamos conquistar, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Manuel Mota, que utilizou o horário destinado aos partidos políticos e o próximo horário pertence ao PSDB. Quem fará o uso da palavra entre o deputado Dói e o deputado Venzou, mas antes ouço pela ordem o deputado João Min. Não, presidente, já até anunciei, mas o prefeito não estava aqui, estava lá no meu gabinete ainda, mas anunciar com muita felicidade a presença do prefeito de Uruçanga, o Gustavo Cancelier, o representante do Uruçanga Mineiros, Sérgio Macari, o Poçante, o Sidney Casagrande, o vice-presidente da Associação de Moradores de Santana, o Derivelton, o vereador, meu amigo, Zé Bis, e também o Ed Carlos da Rádio Marconi, o Jornal Vanguarda com a Eliane Macari e todos os outros, tem vereadora, outros vereadores também de Uruçanga, sejam bem-vindos aqui na nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Eu acho que hoje, senhores parlamentares, nós podíamos aqui fazer uma sessão da Câmara de Vereadores de Uruçanga, até porque temos aqui o presidente da Câmara de Vereadores da Câmara de Uruçanga, o vereador Marcos, também o vereador Jair Nandi, o vereador José Carlos, a vereadora Vani e o vereador Vanderlei Marcílio e o prefeito de Uruçanga que se faz presente. Não sobrou ninguém em Uruçanga hoje, né, minha gente? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Assembleia do Estado de Santa Catarina. Deputado Doia, pelo tempo de até sete minutos, deputado. Senhora presidente, colegas deputados, deputadas, eu quero inicialmente parabenizar o nosso companheiro deputado Minoto e toda a bancada sul-catarinense e você, Mota, pela brilhante audiência pública que aconteceu na quinta-feira próxima passada, aonde foram em defesa de uma grande rodovia que faz todo o escoamento daquela região de Nova Veneza, Furquilhia, Maracajá, BR-101, que é a rodovia Jacob Vestre e dizer que é um sentimento e um pleito que está sendo trabalhado há muito tempo, na qual já tem uma parte dentro do perímetro urbano de Furquilhia que já foi construído. E nada mais justo do que nós temos o acesso à BR-101 daqueles municípios que muito produzem, que muito crescem na nossa região do sul de Santa Catarina. mas o importante disso tudo é ver o Parlamento catarinense solista nesses trabalhos que nós fizemos e principalmente a União da Bancada Sul de Santa Catarina. Quero aqui cumprimentar ao prefeito Gustavo de Uruçanga, cumprimentar o vice, o presidente da Câmara de Vereadores, o Marcos, em seu nome, cumprimentar a cada um, a cada uma que aqui estão presentes, dizer que é uma alegria poder recebê-los e dizer que se sinta-se bem à vontade no Parlamento catarinense. E nós que somos do sul e presidente Ana Paula, tive a oportunidade por dois anos que passamos como diretor do orçamento regionalizado, sentir na pele a necessidade e a angústia de cada um morador, não apenas de Uruçanga, mas sim de uma grande região também produtiva e que tem a necessidade, aonde, na última aldeia pública feita em Criciúma, foi o município que mais levou pessoas para reivindicar essa rodovia que nós conhecemos Rio América, Santana, e que liga a Lauro Miller na comunidade de Itapema, aonde o asfalto já chega até aí. Nós temos aqui discutindo essa grande possibilidade numa rodovia de apenas 13 quilômetros e a sua importância naquela região. Por isso, também digo aos parlamentares, que pena que não foi aqui aprovado, Ana Paula, o orçamento participativo, que com certeza ela seria uma das primeiras obras que entraria no orçamento do governo do Estado e que poderia realmente a ser feita. Nós que somos da região entendemos a grande necessidade, a oportunidade do momento que nós acabamos de aprovar nessa casa o financiamento do BNDES de R$ 1,5 bilhão, aonde R$ 700 milhões destina-se ao FUNDAM 2, que é devidamente para as prefeituras municipais de Santa Catarina, mas que também tem R$ 800 milhões que devem contemplar a saúde, a agricultura, o reaparelhamento da segurança pública de Santa Catarina, e, enfim, mas a nossa grande defesa, Manoel Mota, é a revitalização das rodovias estaduais e que nós temos brigado muito. Temos bem na sua região, na MESC, a rodovia José Tiscoschi, que liga Jacinto Machado a Sombrio, que realmente é um caos. Ela não tem mais a mínima das condições de passar caminhões e que escoa todo aquele nosso produto de arroz, enfim, banana, daquela região de Jacinto Machado à BR-101. E esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui. Tivemos a felicidade, Manoel Mota, todos os deputados do Sul conquistamos ao governo do Estado há menos de dez dias a assinatura da licitação da 445 que liga a BR-101 a Criciúma. Que esse mérito eu quero aqui transmitir ao Parlamento catarinense que só foi possível com o trabalho de cada um de nós parlamentares que lá estávamos diariamente discutindo e brigando por essa cidade. Temos uma outra rodovia que é a 390 que liga Orleães a Lauro Miller que também está numa situação deplorável sem a mínima condição de imobilidade mas que nós possamos junto ao governo do Estado e aí, Manoel Mota, dizer que o nosso vice-governador também é do Sul. O vice-governador Eduardo Pinho Moreira é da nossa região. vamos trabalhar no sentido de que possa ser incluso nesse financiamento do Fundam essa rodovia que liga a comunidade de Rio América Santana a Itapema esses 13 quilômetros e que saia desse financiamento do Fundam porque todos nós vamos pagar. Não tenha dúvida que o pagamento dele porque é um empréstimo vai sair do ICMS e da contribuição de cada um na sua compra de qualquer objeto desde o açúcar até um automóvel. Ele sai desta forma. Da mesma forma vamos fazer com que a Jacó Verde possa estar contemplada que está faltando menos de 11 quilômetros e são duas rodovias que faz com que possamos ter um grande gargalo resolvido para duas regiões fundamentais da nossa REC. Por isso somos sulistas parabéns a cada um de vocês que aqui estão hoje o trabalho de vocês ele é fundamental nesse instante tem que marcar presença porque são decisões políticas e se não for visto nesse momento certamente não vão ser lembrados depois e nós deputados temos essa grande responsabilidade de Moramota Cleito Salvaro o Ricardo Guido que aqui também estava de levar esse sentimento ao governo do estado e quem sabe uma audiência nossa dos parlamentares do sul em conjunto para resolver as duas rodovias tão necessitadas tão importantes tão comentadas que nós temos em Santa Catarina portanto fica aqui o nosso compromisso junto aos demais pares para que realmente a gente possa resolver tenho dito e volto a reafirmar presidente se nós acabarmos tiver a extinção das ADRs que gastam mais de 280 milhões por ano entre encargos folha de pagamento manutenção a aluguéis com certeza vai sobrar muito dinheiro vai sobrar muito dinheiro para resolver esses problemas que o sul de Santa Catarina e por toda Santa Catarina precisa por isso peço aqui novamente que reflitam e nos ajudem para que passe no parlamento catarinense a extinção das ADR de Santa Catarina muito obrigada senhor deputado doia ainda dentro do horário destinado aos partidos políticos o próximo horário pertence ao partido dos trabalhadores eu gostaria muito de fazer o uso da palavra mas estou impossibilizada por estar presidindo o parlamento nesse momento senhora deputada Luciane Carminati fará uso da palavra pelo tempo de até sete minutos já agradecendo antes pela ordem deputado João senhora deputada a Luciane não te dá uma palhinha do tempo ali para tu usar só porque estás na presidência deputado João tem 30 segundos ainda eu gostaria de anunciar aqui na assembleia o presidente Ana Paula o prefeito de Entre Rios Jurandir de Uosp e também o vereador Gilson Borges e também o Valdecir Esquena que já vão ficar para amanhã no nosso curso obrigado pela presença de vocês muito bem vindos ao parlamento catarinense deputada Luciane com tempo de até sete minutos obrigada deputada Ana fala em nome do nosso partido para trazer um pouco o debate que está acontecendo inclusive no dia de hoje começou ontem pela manhã na comunidade de Colônia Bacia no interior do município de Chapecó um debate de âmbito internacional primeiro seminário internacional de cooperativismo de crédito solidário esse debate ele traz à tona uma grande discussão que vem se fazendo nesse país sobre o papel que as organizações no âmbito do cooperativismo podem adotar diante da geração de renda de trabalho e do acesso ao crédito eu participei juntamente com o deputado Sareta que inclusive está aqui presente nós tivemos a oportunidade de participar ontem pela manhã também o deputado Dirceu Dresch e nós presenciamos toda a trajetória desses 16 anos da Cressol Central Base Oeste Oeste de Santa Catarina esses 16 anos de construção de uma caminhada muito bonita que possibilitou milhares de agricultores e também agora cidadãos da cidade urbanos portanto não somente cidadãos da roça do campo mas que possibilitou acesso ao crédito mas hoje nós diríamos que acesso ao crédito talvez muitas financeiras fazem muitos bancos fazem muitas vezes escutamos inclusive propagandas de televisão e de rádio que as pessoas oferecem crédito com uma facilidade enorme o que que muda então você adotar você ser sócio você apoiar tá junto com uma cooperativa de crédito solidário e não simplesmente o sistema financeiro tradicional bom qual a diferença entre o sistema convencional tradicional e o cooperativismo solidário bem a própria palavra já diz há uma grande diferença porque o cooperativismo de crédito solidário neste caso exatamente falando da Cressol trabalha não só com a possibilidade de acesso ao crédito para os agricultores agricultores familiares sobretudo mas também orienta para que este crédito voltado a produzir o que de que forma e aí é que entra o papel da economia solidária aí é que entra o papel das organizações que estimulam uma nova forma de pensar a utilização do crédito do dinheiro portanto você pode ter acesso a crédito produzir alimentos em grande escala com muito veneno e ter lucro não é o que a Cressol defende o que a Cressol defende é recursos para os agricultores familiares pensando uma produção orgânica agroecológica redimensionando inclusive as relações lá no ambiente da propriedade ou seja quando você fala em crédito solidário você pressupõe uma sociedade não voltada apenas para a busca e a submissão ao capital ao mercado ao juro ao dinheiro mas se pensa como foco central a pessoa humana o ser humano qual é a capacidade e a necessidade de cada sujeito que recursos para produzir o que e de que forma de forma individual ou de forma coletiva por isso eu quero fazer essa manifestação porque nesse encontro nós contamos com a participação de autoridades de lideranças de pesquisadores de entidades instituições do Brasil do México da Argentina e da Alemanha o Brasil tem muito que ensinar do ponto de vista da organização dos agricultores familiares e dessa ousadia de pensar um crédito subsidiado e solidário mas os nossos irmãos aqui da América Latina e no mundo todo também fazem e tem experiências muito significativas de autogestão e de organização da propriedade numa lógica mais coletiva então nós participamos e saímos com a convicção de que esse é o grande caminho da novidade porque como eu falei na minha manifestação naquele momento eu disse o seguinte bom para fazer o que os bancos fazem não precisa ter uma cooperativa de crédito solidário deixa que o mercado se organiza já tem muitas opções qual é então a grande diferença do sistema Cressol é justamente atuar sob essas diretrizes a Cressol precisa se fortalecer nesse viés do cooperativismo solidário da economia solidária que não tem patrão e empregado mas tem pessoas cidadãos cooperativados com o mesmo foco e compromisso com a natureza com a terra com a água com a energia e com os seus familiares e a sua comunidade então quero em nome do partido dos trabalhadores deputada Ana agradecer oportunidade de fazer esse registro da importância e do nosso dos cinco deputados aqui o nosso reconhecimento a esta rica experiência transformadora das relações também de acesso ao muito obrigada senhora deputada Luciane Carminati que utilizou o horário destinado aos partidos políticos próximo horário pertence ao PC do B deputado César Valduga senhor tem o tempo de até cinco minutos saudar vossa excelência gostaria de saudar senhores deputados saudar também os nossos visitantes quando tive a oportunidade de participar parte da audiência pública e dizer parabéns pela luta pela caminhada que estamos fazendo em direito dos trabalhadores pena que alguns órgãos do governo federal não se faziam presente até conversando com o deputado João Amin não vieram para o debate para dialogar e buscar soluções sobre a situação que se encontram portanto os trabalhadores que ali participavam da audiência pública quero aqui nesse horário do meu partido que é cinco minutos apenas senhor presidente é de expressar nesse horário destinado ao meu partido do PCdoB o sentimento de pesar de todo o conjunto do nosso partido bem como de nosso mandato com a morte do analista ambiental Alexandre Rochinski que estava entre os passageiros do avião que caiu na segunda-feira em Roraima e vitimou quatro servidores do Ibama que seguiam para uma atividade junto aos índios Yanomami quatro pessoas senhor presidente morreram nesta segunda-feira na queda desse avião monomotor que prestava serviços ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais renováveis em Cantá ao sul de Boa Vista em Roraima o Ibama informou em nota que o acidente resultou na morte portanto do piloto Marcos Costa Jardim e dos agentes ambientais federais Olavo Perim Galvão Alexandre Rochinski e Sebastião Lima Ferreira Júnior Alexandre tinha 45 anos e havia sido convidado para integrar a equipe que trabalhava na proteção ambiental das terras indígenas Yanomanes em Rondônia e frontalmente prontamente atendeu portanto ao chamado a operação contava com duas etapas este ano uma em abril e esta em julho interrompida portanto pela tragédia da queda do avião em meio a região amazônica servidor concursado do Ibama desde mil desde 2003 chefiou as equipes de fiscais do Ibama no Mato Grosso e Rio Grande do Norte atualmente era chefe de fiscalização da superintendência do Ibama em Santa Catarina e vinha atuando desde 2013 na ação nas ações do órgão destinadas a conservação dos recursos pesqueiros do litoral brasileiro ativo nas lutas dos servidores de carreira de especialistas em meio ambiente faleceu como presidente da associação de servidores do Ibama e ICM Bill em Santa Catarina casado com Letícia dos Anjos e pai de Helena e Isis gêmeas de 4 anos de idade e era reconhecido portanto como pelos colegas como um cara grande e de coração grande então aqui apenas nesse horário ao meu partido PCdoB fazer esse registro da perda dessa pessoa maravilhosa acima de tudo um profissional como também dos demais profissionais ele que era analista de sistema e que prestava um excelente trabalho para o Ibama mas acima de tudo para o nosso país então registrar portanto essa tragédia não é nenhuma fatalidade posso dizer assim que é uma tragédia e de pessoas tão importantes servindo ao Brasil servindo ao povo brasileiro e acima de tudo pelas questões ambientais como um excelente servidor do Ibama o qual desempenhava um importante trabalho então era isso senhora presidente muito obrigado muito obrigado senhor deputado César Valduga que utilizou o horário destinado aos partidos políticos pelo PCdoB gostaria muito de dar pela ordem ao deputado Serafim Venzão deputada deputada Ana Paula eu queria dois minutos para o senhor eu queria cumprimentar vossa excelência também os deputados dessa casa todos os catarinenses que nos ouvem Brusque a minha terra natal e lá tem a Fenareco Brusque é a capital nacional do tecido é onde acontece a maior cena jipe também do Brasil é acontece em Brusque e esse fim de semana nós temos lá a festa da cuca a festa nacional da cuca e justamente Brusque que que originalmente foi colonizado pelos alemães depois vieram os italianos vieram os ingleses vieram pessoas de 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 muitos países e agora nós somos abençoados por pessoas de todos os estados do Brasil os 27 estados do Brasil tem gente morando lá em Brusque e aqueles que já estavam há mais tempo absorvendo os costumes daqueles que vieram os que vieram absorvendo um pouco os costumes daqueles que lá estavam e fazendo uma grande bicicletação boa dessa cultura e por isso quero convidar a todos os catarinenses a todos os brasileiros para comparecer em Brusque nesse fim de semana na festa festa nacional da cuca e também quero cumprimentar senhora presidente o vereador Beto de Itajaí juntamente com o secretário e vereador o Maicon secretário de agricultura de Bom Jardim na Serra o ex-vereador pastel de Bom Jardim que acompanha o nosso trabalho e dizer ao Beto ao vereador de Itajaí no caso do nosso partido do PSDB dizer que é um prazer recebê-lo aqui e faremos todo o esforço justamente para atender também os pedidos do município de Itajaí muito obrigado senhora presidenta muito obrigado deputado Serafim Benzon realmente é a quarta edição da festa nacional da cuca é da cultura cuca é um doce da cultura alemã mas Brusque já é uma miscigenação de etnias e o ex-prefeito Paulo Estes que foi o idealizador dessa festa nacional era um apaixonado a todo momento vinha a esse parlamento também fazer o convite para o parlamento catarinense e para todos os catarinenses para participar desse momento tão importante foi algo que deu certo além de outras coisas na sua gestão que deram muito certo a crescer população inclusive está com saudade da sua gestão mas dar parabéns ao ao Paulo Estes que foi nosso deputado aqui ex-prefeito de Brusque que fez essa teve essa grandiosa ideia de fazer já que faz parte da nossa cultura né deputado o Serafim também gosta de uma cuca reunir então todas as panificadoras para fazer as excelentes cuca então é para o próximo final de semana é uma boa pedida participar da festa quarta edição da festa nacional da cuca eu também gostaria de fazer o registro do prefeito Cláudio do município de Guarujá do Sul que se faz presente a essa casa ao vereador Antônio e também o vereador Gilmar que é o presidente da Câmara Municipal bem como também hoje tivemos vários visitantes na casa do vereador João Cristiano do município de Bom Jardim da Serra que veio a esse parlamento juntamente com mais alguns colegas bombeiros comunitários deputados do Serafim Venzão lá da da guarnição de São Joaquim que vem aqui pedir apoio aos parlamentares dessa casa a um projeto do governo do estado de Santa Catarina para a remuneração desses bombeiros comunitários que fazem realmente um trabalho de excelência e o vereador João Cristiano então esteve presente em vários gabinetes e se faz presente também acompanhando essa sessão ordinária da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina o senhor gostaria de comentar senhora senhora presidente deputada da Paula eu sei que agora das 3 das 4 ou das 15 às 16 horas nós estamos no horário dos partidos e por regimento interno pelo regimento interno quando termina digamos os líderes quer dizer o tempo está dividido para fechar para dar a hora certa mas alguns líderes não ocuparam o espaço e por isso vejo que vossa excelência está com a tendência de encerrar a sessão até por conta do regimento eu queria pedir de público até porque muita gente que está acompanhando a sessão talvez tenha problema de entender mas por que que de repente encerra a sessão será que os deputados pararam de trabalhar agora por que que encerra a sessão e não acontece isso na câmara dos deputados não acontece isso no senado não sei se acontece isso em alguma mais um minuto para a conclusão não sei se acontece isso em alguma câmara de vereadores mas aqui na assembleia eu acho que nós teríamos que levar essa essa situação para a reunião da mesa e permitir que a presidência que está presidindo a sessão como agora é vossa excelência e eu estou inscrito por exemplo para o horário depois das quatro eu poderia adiantar e usar aquele tempo pedido para ser depois das quatro que fosse antes das quatro assim para qualquer um para qualquer situação que houvesse para que não ocorra de novo pelo menos do próximo semestre de suspender a sessão ter deputado que queira ocupar o espaço mas por forças uma lei e a lei não pode ser maior do que a lei não pode o regimento interno não pode ser maior do que nós nós temos que alterar esse regimento justamente para ser mais parecido também com a câmara dos deputados ou com o senado muito obrigado muito obrigada fica o seu o registro que o senhor fez essa consideração mas o senhor não imagina como meu coração também fica sensibilizado por essa questão até porque quem pediu para suspender e estou colocando meu horário à disposição para que o presidente da câmara de vereadores do município de Uruçanga o vereador Marcos e também o prefeito municipal do município de Uruçanga possam utilizar essa tribuna eu excedi o meu horário só que até para esclarecimentos deputado Serafim esse foi um debate amplamente em várias reuniões da mesa nós fizemos essas considerações mas aqui nessa casa às vezes as exceções viram regra e houve alguns contratempos quando houve a sessão deliberação da sessão suspensão no meio do horário dos partidos políticos antes da ordem do dia então houve uma deliberação que não seria mais cedido antes da ordem do dia até porque em algumas ocasiões o tempo cedido ultrapuçou o horário dos partidos políticos e adentrou a ordem do dia então por essa questão como eu sou uma pessoa disciplinada eu estou seguindo a orientação do presidente da casa e de mais membros da mesa que a gente vai ser obrigada infelizmente a suspender a sessão pelo tempo de até 13 minutos para que possamos fazer a ordem do dia e logo após a ordem do dia eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas dessa casa vão querer ouvir a manifestação do prefeito de Uruçanga bem como também do presidente da câmara de vereadores de Uruçanga que é o vereador Marcos então nesse momento pois não eu queria anunciar aqui a presença do vice-prefeito Luiz Gustavo da Luz Neto é o vice-prefeito de Balneário Rincão e que traz aqui um convite para todos nós deputados para participar da festa municipal da Tainha que acontece nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho então ao cumprimentar o vice-prefeito cumprimento os vereadores do prefeito e agradecer ao convite e lá estaremos se Deus quiser muito obrigado festa da Tainha festa da Cuca olha que diversidade do nosso estado senhores deputados então essa presidência vai suspender a sessão até o horário das 16 horas para que a gente possa então fazer a ordem do dia está suspensa a sessão